Olá, sou o Pedro Polvo, tenho 27 anos, sou do Norte de Portugal, do Porto, da Ribeira. Faço taekwondo desde os 9 anos de idade, tenho vários óbvios, gosto de fazer canoing também, canoagem, gosto de jogar futebol, gosto de ler, gosto de ir ao cinema, gosto de estar também com os meus amigos. As minhas expectativas para os Jogos Olímpicos é alcançar uma medalha. No pré-olímpico europeu fiquei em primeiro lugar, ganhei o atual campeão do mundo do peso olímpico. No pré-olímpico mundial fiquei em quinto lugar, no taekwondo é muito difícil de apurar, só se qualificam 15 atletas em todo o mundo e vai ser difícil para toda a gente, são 15 atletas à procura do mesmo resultado, um pódio, mas se estávamos concentrados e se naquele dia estivermos fisicamente e psicologicamente bem, tudo é possível. Música 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 O meu maior receio nos Jogos Olímpicos é eu não estar nas minhas máximas capacidades, porque eu sei que uma vitória, uma medalha nos Jogos Olímpicos só vai depender de mim. Eu sei que vou ter adversários muito difíceis, posso nomear nomes como o Chumuyen, que é da China Taipé, que é o atual campeão olímpico, tenho o Juan Ramos, o espanhol, que é o atual campeão do mundo. Música Se eu estiver bem nas minhas capacidades, psicologicamente e fisicamente, eu estiver bem nesse dia, sou capaz de atingir um bom resultado para Portugal. Música